Passa o tempo e ao passar, com razão, sem razão Há de sempre apagar qualquer recordação Poderá suceder, tudo pode ter fim Mas não posso esquecer o que foste para mim Anjo louro que eu vi e não voltei, talvez O que eu feito de ti, quero ver-te outra vez Solitário fiquei, porque sonhei demais Mas eu não encontrei como tu ninguém mais Eu bem sei que onde estou, guardo um sonho que foi meu Pequena réstia de sol, de um cabelo que foi teu E um passado que acabou Eu fechei numa salmão, pois toda a vida me levou Menos esta recordação Menos esta recordação Nada espero, eu bem sei, que é de ter um final Mas jamais deixarei de ser sentimental E por isso te amei, anjo louro que eu vi Mil esperanças juntei, uma a uma por ti Eu bem sei que onde estou, guardo um sonho que foi meu Pequena réstia de sol, de um cabelo que foi teu E um passado que ficou, eu fechei numa salmão Pois toda a vida me levou Menos esta recordação Menos esta recordação Lá 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 lá